Olá, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Tudo jóinha? Então, está bom! Meu nome é Elza Guedes Erbato. Para quem não me conhece, sou escritora, poetisa e este é meu canal, onde abordo temas como poesia, arte e natureza. E você, curte esses temas? Se você curte e não for inscrito, vem para cá, se inscreva, comente, compartilhe. Não esqueça de clicar no cantinho direito da tela onde tem o desenho do sininho para receber as atualizações de vídeos novos, tá bom? E veja também na página inicial, onde há as playlists, vários temas dentro do tema poesia, arte e natureza. Então, vem comigo! Hoje, eu vou fazer a leitura de uma oração que, na verdade, é uma espécie de invocação que eu tive uma intuição de fazer, ok? Serve como um mantra. Invocação ao positivismo. Eu sou paz. Eu sou luz. Eu sou harmonia. Eu sou força que irradia. E se você gostou desta invocação, eu quero lembrar a você que na página inicial do canal tem uma playlist ali com muitos vídeos e você pode escolher o tema. E não esquece, deixe o seu joinha, comente, compartilhe, clique no sininho no cantinho direito da tela para receber as atualizações de vídeos novos. E isso se você for inscrito. Se você não for, também vai lá e clica, tá bom? E uma excelente sexta-feira a todos. Gratidão. Namastê. E aí Obrigado.